Primeiro, dou uma justificação aos senhores por ter saído da cadeira da presidência. Não falo aqui como presidente. Faço questão de falar da tribuna para falar em pés de igualdade com cada um dos vereadores. Falo aqui enquanto vereador. Eu, enquanto presidente, tenho a função de cuidar do mandato de cada um dos vereadores, de com imparcialidade promover as condições para que cada vereador possa cumprir o seu mandato. Eu tenho a função de dirigir esta casa. Nesse momento, me afastei dessa função, me coloco como um vereador. Muito embora sendo presidente, não posso deixar de manifestar a minha opinião sobre algo tão relevante para o nosso município. Algo que, para mim, inesperado em seis meses de governo, irregularidades. São irregularidades, senhores, que eu reputo das mais graves. Quero deixar registrado no início que não fico satisfeito de fazer uso dessa tribuna numa oportunidade como essa. Também, vereador Fernando, vereador João Gonçalves Linhares Júnior, não sou oposição ao prefeito. Eu sou um lutador, um batalhador pela causa do povo. Eu sou vereador para honrar a confiança em mim depositada. E, quando eu pedia voto, eu dizia, quero um poder legislativo de pé, quero um poder legislativo atuante. Vou cumprir com dignidade o mandato que me será otorgado. Vou cumprir com a função de um vereador. Não quero um poder legislativo subserviente, omisso. Então, por isso, faço uso dessa tribuna. Inicialmente, também cumprimento os secretários, na pessoa do senhor Wellen. Obrigado pela presença. A presença de vocês sempre nos honra muito. Eu gostaria de falar, senhores, rapidamente, das irregularidades. No início do ano, a prefeita sumiu, a prefeitura, se preparou por meio de uma comissão de transição. E, no início do ano, parece que ele se deparou com férias de algumas monitoras escolares. Ele, urgentemente, precisava contratar pessoas para substituir essas monitoras, para que as creches não parassem de funcionar. Justo. Parabéns a ele. É um serviço público, sim, essencial, que não poderia parar. Que não poderia faltar. Que, muito embora, no calendário letivo da Secretaria de Educação, existe as férias escolar, os pais não têm férias. Os pais precisam de deixar os filhos nas creches para lutar, para batalhar pelo pão de cada dia. Parabéns ao prefeito por não permitir que as creches parassem. Só que acontece o quê? Nós, como disse o Fernando, vivemos num Estado democrático de direito. E o Estado de direito, ele tem regras muito claras. Que precisam ser cumpridas. Sempre tenho dito, serei repetitivo, mas faço questão de sê-lo. Nós, enquanto cidadãos, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Se a lei não proibir, nós podemos fazer. O administrador público, por outro lado, prevalece para ele a lógica inversa. Ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Se não há lei, não pode. Eis aí o princípio, meu caro bacharel presidente da Casa Cabo Anísio. O princípio da legalidade. O prefeito, nós vereadores e qualquer outro administrador público deve cumprir integral e criteriosamente a lei. E a lei diz o quê? Que os contratos, para o município celebrar um contrato, ele precisa de uma lei autorizativa. O prefeito só pode contratar se houver lei. Se não tem lei, não tem contrato. Eis aí a regra. Acontece que a senhora secretária atenta aí a necessidade do povo para não deixar as creches pararem. Imediatamente ela contratou. Mas ela contratou sem lei. Essas contratações feriram o princípio da legalidade. Essas contratações foram irregulares. Elas não respeitaram o que diz a lei. Não é o Maurício Júnior que está dizendo. É a lei. A lei manda. Para contratar, precisa de lei. Vai eu aqui na presidência da Câmara fazer um contrato aqui sem uma lei autorizativa. Paulo Altino. Paulo em mim. Se eu descobrir a lei. Então, a senhora secretária fez aí essas contratações. Foi advertida pela senhora Cristina, depoimento de folhas 55. Tudo que eu vou falar, eu estou falando baseado aqui nos autos. Conforme disse o vereador Paulo Altino. Estou tirando nada de trás da orelha não. Está aqui. Acessível a qualquer um dos senhores vereadores e acessível ao povo. Está aqui. Que a depoente informou então a senhora secretária Geovânia e ato contínuo ao doutor Antônio de Carvalho, procurador do município, que não havia lei autorizativa para a contratação de serventes escolares. Que assim, recebeu da senhora Giovanna, secretária, a informação que de que iria tomar as providências necessárias. Encaminhando o projeto de lei à Câmara para resolver a questão. Foi encaminhado o projeto de lei, sim. Só que ele foi encaminhado em fevereiro. As monitores já tinham recebido o salário. Ele fez a contratação, fez irregular, depois mandou para cá o projeto para legalizar o ato. Legalizar o ato? Ilegal. Mandou a lei, que pedindo para fazer autorização retroativa. Aquilo deveras causou um mal-estar? Foi mais um dos projetos que veio sem um diálogo, que veio sem uma conversa, que veio sem uma intervenção política. Pois é. Vereador, o assunto é de mais importante e eu peço ao vereador que me conceda o tempo necessário para eu concluir minha fala. E peço para colocar, caso vossa senhora entenda o bem indeferido, peço que os vereadores aprovam. Pergunto se vocês aprovem esse tempo prolongado. É lógico, senhor. Está aprovado pela casa. Algum vereador que quer cercear a palavra? Para mim é para falar tarde toda. Na primeira vez que o Maurício Gil vem na tribuna, varão, me deixa falar, me deixa falar, eu preciso falar. Bom, então, mais um dos projetos que veio sem um diálogo, mais um dos projetos que causou mal-estar. O prefeito fez o quê? Ao invés de dialogar, ele retirou o processo. Ele retirou o projeto de lei, se baseando, que ele achou uma brechinha na lei, ele achou um jeitinho, um jeitinho jurídico. E aí, analisando os contratos fornecidos, depois do ajuizamento da ação, os contratos se deram com base na lei 2.418, que é o plano de cargo e salário. Alguns partidários do prefeito me disseram, está baseado no artigo 25. Então, vou ler para os senhores o artigo 25. Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderá haver contratação de pessoal mediante autorização do chefe do executivo, por prazo determinado, por prazo determinado, sob forma de contrato, caso em que o contratado não será considerado servidor público. Parágrafo 1º. A contratação prevista nesse artigo se dará exclusivamente para combater surtos endêmicos e epidêmicos. Foi o caso? Preciso 2. Fazer recenseamento. Preciso 3. Atender situações de calamidade pública. Prejuízos ou perturbações da prestação de serviços públicos essenciais. Creio eu, porque no contrato ele só citou a lei, não citou a capitulação exata, definida, que ele deve ter inserido nesse artigo aqui. Mas vamos seguir. Campanhas de saúde pública. Necessidade de pessoal em decorrência de demissão, licença, exoneração, falecimento da aposentadoria, nas unidades de prestação de serviços essenciais. Durante a tramitação de processo para a realização de concurso público. Executar serviços técnicos profissionais de notória especialização, inclusive na institucionalidade estrangeira. Atender outras situações previstas em leis. Meus caros colegas, vereadores, caro vereador aponista. Tem vereadores aqui, perdão, tem servidores aqui que estão contratados desde o dia 7 de janeiro até essa data. Até essa data. Seis meses de governo. Aí eu te pergunto, o que é que fala o CAPT, a cabeça do artigo? Poderá atender, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderá haver contratação de pessoal mediante autorização do chefe do executivo, por prazo determinado, sob a forma de contrato. Essa lei aqui, essa brechinha aqui, é a exceção. É uma brechinha pequena. E ela vem sendo usada indiscriminadamente pelo prefeito para contratar. Os contratos feitos, os contratos juntados aqui, não se enquadram nessa lei. Se enquadrariam as 25 monitoras escolares, se elas ficassem contratadas somente por um mês. Pelo tempo necessário para cobrir as férias escolares. Fora esse caso, não há justificativo. Essa lei não autoriza essas contratações na forma como elas se deram. Portanto, vereadores, vereadora, eis aí a primeira da grande e grave irregularidade praticada pelo prefeito. Ele contratou sem lei autorizativa. Nós autorizamos recontratação. Ou seja, a continuação dos contratos existentes. E ele contratou. Pessoa que nunca tinha trabalhado. Está aqui vários depoimentos. Não vou ler aqui para não ser cansativo, para ser mais breve, vereador presidente. Mas está aqui. Se os senhores leram, está aqui. Várias pessoas contratadas no início do ano, trabalhando até agora. Sendo que nunca tinham prestado serviço à administração pública. Portanto, contratação. As autorizações legais existentes são de recontratação. E mais uma vez, vereador Fernando, pegando o gancho nessa grave irregularidade aqui, peço ao vereador vice-presidente, vereador presidente, vereador líder do governo, que relembre o prefeito que em setembro acaba o prazo da recontratação. Relembre o prefeito da necessidade imperiosa de que se cumpra a lei e que se realize o concurso público. Relembre. Uma partida. Porque depois vai falar, manda o projeto para cá, para contratar, para recontratar, e vai dizer, a Câmara não deixa eu trabalhar. Em verdade, levianidade. Pois não, vereador. Em dia e outro, foi palavra dele que teve aqui, que ele daria o concurso. O excelência estava perto também, na sua lista. Então, Mas, pelo andar da carruagem, tem de ir para o bem relembrar, aqui aproveitando o gancho. Eis aí, vereadores, uma irregularidade. Os indícios aqui são fortes. Se não houvesse as outras, se houvesse o único contrato celebrado irregularmente, estaria configurado o ato de improbidade. Se isso não é o suficiente para que se abra um ACP, para que o prefeito venha aqui exercer o clamado direito de defesa, para que o prefeito venha aqui prestar justificação a todos os vereadores, e prestar justificação ao povo de Manhoaçu, se isso não é, vamos dar continuidade. Temos a situação de que a UFV, em convênio com o MEC, disponibiliza curso de pós-graduação. Por excelência, esses cursos, conforme foi dito pela pela senhora que assessorou todos os outros secretários de educação durante um período de quase 12 anos, salvo engano, ela disse, Maurício, esses cursos são destinados a servidores efetivos. Por quê? Porque o efetivo tem um vínculo forte com o município.